Salve, rapazes! Bom, mano, estamos aqui novamente no Jump Force Mujin VIII pra fazer um vídeo bem especial aí, né, mano? Um vídeo que eu tava querendo fazer, na real vai ser um vídeo que vai abrir portas pra trazer outros vários aí que eu pretendo, né? Até porque eu terminei de assistir um anime muito massa aí, inclusive, por causa do canal, né? Eu terminei de assistir aí o incrível One Punch Man, velho, sim! Eu tinha assistido meio que superficialmente, né? Primeira vez, só lá na primeira temporada e tudo mais. Dessa vez eu resolvi assistir seriamente aí, né, mano? Eu simplesmente sentei e assisti as duas temporadas de forma muito rápida. Eu simplesmente devorei, né? Se bem que são só 24 episódios ao total, mas eu gostei bastante e tudo mais. Enfim, eu queria agradecer também, mano, pelas mensagens que vocês mandaram no vídeo passado, né? Pelo que eu expliquei a situação lá e tudo mais. Vocês foram muito carinhosos, né, mano? Mandaram mensagens de melhoras e tudo mais. Eu fico bem feliz com isso, né, mano? Pelas mensagens. Realmente ajuda a melhorar, querendo ou não, né? Dá aquela motivada e afins, então obrigado por isso. Mas, enfim, o vídeo de hoje é sobre um personagem muito insano, né? Lá no One Punch Man, um herói classe S. Que ele apareceu pouco até agora, inclusive. Que é o nosso querido Flash Flash, velho. Eu esqueci o rank dele agora. Mas eu sei que ele é muito, muito, muito overpower mesmo, né? Lembrando que ele foi feito pelo mesmo cara que fez o novo Saitama também, né? O Justin Kaiser, que tá fazendo bastante char aí de One Punch Man, mano. Então eu tô bem curioso, né, pra testar ele aqui. Se eu não me engano, as habilidades especiais dele são a velocidade, de fato. Eu não sei o quão forte ele vai ser. Eu espero que bastante, né? Realmente, ele lá no anime é insano, né, mano? Ele tentou pra cima do bichão lá e tudo mais. Bora, então, fazer a primeira luta aleatória. Como sempre a gente faz. Então, vamos ver contra quem ele cai, velho. O bicho caiu contra o Kiba. Nada a ver com nada, hein, mano? Enfim, bora ver os dois, então, saindo no fight, mano. Ó, o spritezinho dele. Olha como ele chega, mano. Bora ver o herói classe S em ação. O quê? Mêêê, velho. O que é isso? O bicho é insano. O bicho é insano. O bicho é insano demais, mano. Na moral, velho. O que é isso? Meu Deus do céu, mano. O cara rita muito, mano. Meu Deus do céu. Mano, que culpa absurda é esse, velho? Aparentemente, ele dá pouco dano. Mas, em compensação, a velocidade dos golpes dele são absurdos, tá ligado? O Kiba nem sabe onde ele defende ali, basicamente. Beleza, levou pro ar ali. Nossa senhora, muito insano, velho. Olha o combo disso, mano. Oh, da hora, velho. Da hora, da hora, da hora. Ele deu uma bugada ali, subiu na escada. Aparentemente, usou uma skill. A primeira skill que eu vejo dele, beleza. Já foi ali, usou tipo uma espécie de raia. Tá batendo ali no Akumaru. Esqueci o nome do cachorro agora. Enfim, conseguiu fazer uma sequência ali interessante. Oh, mas muito massa, mano. Ele é um do estilo de personagem que eu gosto bastante. Que atinge usando teleporte, com uma velocidade muito alta e tudo mais. Oh, muito da hora, velho. Muito da hora mesmo. Eu quero ver como que ele vai sair depois contra os personagens que revidam mais, né? Porque o Kiba não tá nem vendo a luz do dia. Simplesmente, mano. O Flash tá estourando muito ele aqui. Tá batendo ali no cachorro de novo. Mas não tira a vida do Kiba. Então, meio que não conta. Tá acertando os dois agora. Nossa senhora, ele puxou o Kiba pra baixo. Beleza, meteu a sequência. E já era, mano. Nossa, muito massa ele, velho. O bichão tem o molho. Brabo demais. Bom, manos. Pelo que aparenta, ele parece ser meio fortezinho até, né, velho. Principalmente por causa da velocidade insana que ele obtém aqui. Realmente, ele fica bem difícil de ser acertado, né, velho. Porque quando ele baixa, ele já teleporta pra trás do cara, tá ligado? Muito absurdo mesmo. São poucos personagens que fazem isso, na real. O Kumu faz isso, né? Alguns personagens em Dragon Ball, na verdade, fazem isso. Mas é muito da hora. Eu sempre achei uma mecânica da hora. Mas enfim, colocar mais uma luta randômica aqui pra gente ver como que ele vai sair novamente e só. Bora, mano. Vixe, caiu um Natsu, hein, mano. Eu não sei se esse Natsu aí é o MG9, não. Na verdade, é o Natsu padrãozinho, né? Que não deixa de ser interessante também, né, mano. Bora ver aí os dois saindo no fight. Meu Deus, velho. Esse lance dele teleportar é a melhor coisa que já foi feita, mano. Na moral, olha isso. Nossa senhora. Agora o Natsu acertou a cara dele aqui, mas ele conseguiu evitar. E, mano, é absurdo, velho. Isso é o combo padrão dele, mano. Eu acho que ele deveria tirar um pouco mais de vida, na real. Não tira tanta vida assim. Mas tira uma vida interessante, né? Não é nada a se negligenciar, não, velho. Beleza. Ele usou uma skill ali em cima, usou em ninguém, basicamente. Tá batendo no ar. Aí a dele tem hora que dá umas brisadas, mas toma o chute. Nossa, Natsu conseguiu fugir, mas não tem como fugir, velho. Não tem como, não tem como, velho. Simplesmente, mano. Ele faz um combo e já teleporta pra trás do cara, tá ligado? Esse bagulho é insanamente absurdo, mano. Olha isso. Meu Deus do céu. Uma sequência, beleza. Já caiu ali, o Natsu conseguiu ser revidado. Toma, 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 toma. Ó, muito forte, velho. Simplesmente, mano. Insanamente insano. Com certeza também. Ele aparenta ter uns golpes... Ó, meteu um chute ruim, velho. Meteu um chute assunto interessante. Sabe por que eu ia falar que ele fica fazendo combo repetitivo? Mas, aparentemente, às vezes, ele faz algo diferenciado, né? Seria interessante aí se ele realmente desse mais dano. Aí, sim, eu acho que ele seria muito mais apelão do que ele é. Mas ainda não vou tirar conclusões, né? Porque ele tá solando o Natsu, querendo ou não. Então, só bora ver. Ó, tá carregando, tá carregando. Carregando até a terceira. Vai ultar, vai ultar, vai ultar. Não, usou uma skill de cair. Nossa, que isso? Nossa, o Vapo, 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 Vapo. Nossa, errou o último. Toma, chutão. Para finalizar com o estilo. Nossa, mano. Muito bravo. Você é louco, velho. Eu acabei de falar que ele ficou fazendo skills repetitivas aqui. E fui simplesmente silenciado pelos golpes dele, né, mano? Ele não ficou fazendo só skills repetitivas, velho. Desculpa, Flash. Eu não vou dizer isso mais, não. Bora, então, pra próxima luta aqui. Agora eu vou selecionar um manualmente, né? E vou selecionar um personagem que seja tão rápido quanto... Ou não tão rápido quanto, mas que seja rápido, pelo menos. Vou colocar ele aí contra o nosso querido Minatão, velho. Cadê o Minatinho? Vou colocar o Minatinho aqui contra ele. Eu não lembro qual que era o mais forte, na real. Vou colocar essa versão aqui, que é a do Tensei. Eu espero que ela seja interessante, né? E bora ver. Nossa Senhora, que da hora! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Os dois vão ficar num dash insanamente insano aqui, velho. Se liga. Só se liga. Só se liga no dash dos caras aqui, mano. Meu Deus do céu, velho. Os dois relâmpagos amarelos aqui, mano. Nossa, mano. Mas é difícil, velho. Acho complicado pro Minato, mano. Eu acho que vai ser difícil pra ele. Porque o Flash comba muito, mano. Ele comba muito, principalmente porque ele já consegue dar o hit e já aparecer atrás do cara, tá ligado? O Minato, não. O Minato, ele tem que teleportar e começar a bater. O Flash teleporta e já começa a bater. Então é absurdamente forte, beleza? Conseguiu tirar mais que a metade da vida já do Minato. E o Minato vai ser estouradíssimo, velho. Vai dar nem graça essa daqui. Pra ser sincero com vocês, hein, mano. Não vai dar graça mesmo. Nossa senhora, o Flash passando o Vapo, mano. O Vapo não deixa nem cair, velho. É o rei do combo, mano. Nossa senhora. É o território do combo mais rápido do Mugen, mano. Nossa, fatiadíssimo. Que isso, mano. Beleza, mano. Agora eu coloquei uma versão mais fortezinha aí do Minato, né? Versão Kurami e tudo mais. Só pra ver se ele vai conseguir lidar. E, nossa, mano, que que é isso, velho? Os dois não dá nem pra ver, mano. Literalmente, os dois ficam teleportando que nem loucos aqui. Mas o Minato conseguiu cair dentro do combo do Flash. Então tá mais de boa pro Flash aí, mano. Beleza, conseguiu encaixar mais o combozão. Toma. Já fez aquela skill dele ali. Ele tá usando bastante, inclusive. Beleza. O Flash já continuou hitando até metade da vida. Toma mais, toma mais. Porque tá pouco. Tá. O Minato já usou ali o dashzão. Errou o soco. O Flash já continuou na sequência. Muito da hora, velho. Por mais que ele caça muito, né? Esse combo aí é muito da hora, velho. Não tem como. Nossa Senhora, botou um Rasengan na face, velho. Que isso, mano. Simplesmente o Minato deu uma estouradinha nele de leves. Mas nem o Minato, eu acho, que na sua versão suprema aí, né, velho. O Minato com o Akurama e tudo mais vai conseguir vencer o Flash. Nossa, tentou acertar o Rasengan por cima, igual ele fez no Obito. Mas ele não vai tankar, não, velho. Ele não vai tankar. O Flash tá passando vapo. O Flash não quer saber de brincadeirinhas. Então, só toma, Minatão. Só toma, Minatão. Bixi, mano. Agora o Minato conseguiu revidar, mas não por muito tempo. Porque o Flash destrói, mano. Você é louco. Muito brabo. Tenho o meu respeito, tá? É, mano. O Minato, né? Simplesmente o ninja mais rápido de Konoha, querendo ou não, né? Que tem ali o seu teleporte insano, né? O famoso Hirai Shin não foi para o Flash aqui, não, velho. O Flash, ele passou o vapo de maneira muito sutil e muito agressiva ao mesmo tempo. Eu não sei se isso fez sentido, mas foi massa, foi massa, foi massa. Então, vou colocar ele agora, mano, contra um outro personagem que seja mais equilibrado. Que eu acho que vai dar liga com ele, na real. Que vai ser aí o Aizen usando aqui a roupinha preta, mano. Não se enganem, né? Porque não é o Aizen de óculos que esse Aizen aqui é fraco, velho. Muito pelo contrário, ele é muito insano. Inclusive, vou ter que colocar um mapa mais claro aqui, senão os personagens vão sumir, né, velho. Meu Deus do céu, calma. Beleza, mano. Esse mapa aí tá interessante, né? E como eu disse, esse Aizen aí é simplesmente insano. Eu não sei se o Flash vai tancar ele, pra ser sincero, mano. Eu acho muito difícil, na real, velho. Ele já foi simplesmente metade da vida do Flash. O Flash tá tentando usar ali os seus golpes, que ele faz bastante. Mas tá difícil de acertar. Conseguiu agora, beleza. Já conseguiu revidar. Boa, boa, boa. Conseguiu encaixar um combustão? Toma. Chutaço na cara do Aizen. Olha, inteligente, mano. Bom, é isso, né, velho. Que agora ele tá se demonstrando ser um personagem muito inteligente, mano. Que massa, velho. Nossa, já foi estourado ali. O Aizen tá usando seus ilusões. Mas não conseguiu fugir do hit do Flash. Meu Deus, mano. Que isso. Agora o Flash tá muito a milhão. Conseguiu passar um Vapo, uma skill que ele não tinha utilizado até agora. Tá, jogou pra cima de novo. Fez a skillzona, mano. Muito bravo. Ele tá muito bravo. Conseguiu defender o momento exato. Nossa, mano. Não acredito, velho. O Aizen tira muita vida, mano. Bom, essa ideia eu vou deixar um segundo round, né. Eu acho que merece, pra ser sincero com vocês. Porque o Flash agora tá levando a brincadeira muito mais a sério, né. Antes ele não tava levando tão a sério assim. O Aizen conseguiu travar ele. Aproveitou pra carregar uma barra. Mas o resto do Flash já voltou usando essas skills insanamente rápidas. Toma, toma. Já levou pra cima de novo. Já fez a sequenciazinha. Olha, tinha que extrairar mais vida, velho. Vou ser sincero com vocês. Ele deveria ser um pouco mais buffado nesse âmbito aí. Nossa, ele fez uma skill de novo? Ah, não, não. Fez não, fez não. Acho que o Aizen ia fazer. E ele acabou bloqueando o Aizen aí, mano. Enfim, já conseguiu encaixar um outro combozão. Tá, já tá muito na merda o Aizen. Nossa, velho. Ele não pode deixar o Aizen hitar, velho. Se o Aizen começar a encaixar a combo, ele derrete completamente. Mas o Flash não tá deixando não, mano. Então tá bom, então tá bom. Então tá safe. Tá safe demais. Nossa, velho. Ele tá fudindo de tudo, mano. O que o Aizen tá fazendo, velho. Meu Deus do céu, mano. Insano, velho. Insano. Round final, basicamente. Agora a gente vai ver aí quem é que vai vencer dos dois, né? Eu tô torcendo muito pro Flash. Inclusive, isso aqui tá muito bizarro, mano. Esse Flash é muito forte, mano. Eu não esperava que ele fosse ser tão forte assim, velho. Principalmente só lá esse Aizen, mano. Esse Aizen é complicado demais, mano. Vocês não tão entendendo, velho. O quão forte esse Aizen é, velho. Na moral, beleza. Conseguiu passar do lado aí pro outro. Já fez ali seu combo padrão, né? Já basicamente ele já virou um combo padrão dele. Já vai jogar pra cima. Já tô até decorando, basicamente, o combo dele. Mas, mano, ele encaixa um combo muito insano, velho. Tem uma hora que ele encaixa esse aí também. Que ele fica usando as espadas, né? Em volta dele e tudo mais. Enfim, o Aizen conseguiu acertar alguma coisinha. Não por muito tempo, porque... Mano, eu nem consegui acompanhar agora, velho. Vocês têm noção disso? Simplesmente o Aizen começou a teleportar. E ele já conseguiu grudar no Aizen ali, beleza. O Aizen prendeu ele aqui de novo. Mas, como eu ia dizendo, o Aizen não consegue combar por muito tempo. Porque o Flash, ele revida muito rápido. Enquanto ele revida, é fatal, mano. Muito forte. Isso é louco. Mano, será que o Flash não vai perder nenhuma aqui hoje, não, velho? Na moralzinha, mano. O bicho tá dando muito trabalho pra vários personagens aqui. Cujo tem uma força, né? Meio razoável, inclusive. Enfim. Vou colocar agora um personagem de Bleach. Que vocês pedem bastante, né? Personagem de Bleach. E que vai ser o nosso querido... Cadê o homem? Aqui, velho. O nosso querido aí. Zarakenpachi. Tem essas duas formas aqui, mano. Eu acho que vou colocar essa daqui, que parece mais recente, né? E, consequentemente, eu espero que seja um pouco mais forte. Então, bora ver aí o Flash contra o nosso querido Zarakenpachi. Eu tô um pouco receioso nessa aqui. Porque o Zarakenpachi, aparentemente, é bem forte, velho. Meu Deus, mano. Vamos ver aí se o Flash vai começar a revidar. Boa, começou a revidar. Ele tá tirando uma vida já interessante do Kenpachi, mano. O Kenpachi tem menos vidas do que os demais personagens aqui, ó. Que aparenta, tá ligado? Então, eu acho que vai dar uma look interessante. Nossa, tentou usar ali a parada que eu esqueci o nome. Beleza. Ele já conseguiu teleportar pra trás do Kenpachi. Fez uma sequência. Toma, chute. Boa, tirou metade da vida. Esse aqui tá da hora, velho. Esse aqui tá da hora, meu Deus. Ele se transformou em alguma coisa ali. Usou e ainda conseguiu acertar o Flash. Nossa Senhora. Nossa, sequência, velho. Meu Deus do céu, mano. Deu muito ruim pro Flash. Deu muito ruim pro Flash. O Flash tá com pouquíssima vida, mas eu acredito no seu potencial, Flash. Revida, mano. Meu Deus, ele tá expamando muito, velho. O que é bom do que ele fica expamando? E a barra dele volta a carregar, velho. Ai, caiu no counter. Nossa Senhora. O Flash apanhou demais, mano. Pro Zaraki aqui, velho. Nossa, vou dar mais uma chance aí pro Flash, mas eu não sei não, hein, mano. Eu acho que, de fato, ele vai de base aqui pro Zaraki Kenpachi, velho. Toma, já tentou acertar o chute. Errou completamente. É, o Zaraki acho que vai vencer, mano. O Zaraki vai vencer. O Zaraki Kenpachi é muito forte, velho. Muito forte, mano. Não esperava. Ele vai carregar até a terceira barra. Se o Zaraki deixar, né? Que não deixou, inclusive. Tentou usar uma skill. O que é isso? Oxe, o que aconteceu? Ele tinha usado uma skill interessante ali, mas foi passado pelo Kenpachi, mano. É, velho. Tinha feito algo massa ali, mas o Zaraki Kenpachi é muito complicado, hein, mano. Que isso? Mano do céu. Eu não esperava tanta força do Zaraki Kenpachi. Eu imaginava, né, que ele era forte, mas não nesse nível absurdo aí. Mas interessante, né? Bom que, como eu não tô com os personagens adicionados ainda, eu dou uma atenção a mais pros personagens que já vêm dentro do Mojo, né? Enfim, vou fazer uma luta agora que eu tô bem curioso pra ver, né? Na real, eu sei o resultado, né? Vou ser sincero com vocês. Mas eu quero fazer uma lutinha meio... Não canon, mas dentro do mesmo universo que é aí Sonic vs Flash, mano. Acho que vai ser da hora, velho. Nossa, ainda que é um mapa de One Punch, mano, se eu não estou enganado, mano. Bora ver, então, os dois saindo no fight. Ó, o Sonic começou na agressividade, hein, velho. O Sonic começou na agressividade, mas o Sonic vai apanhar, mano. Não tem o que fazer, velho. Se eu não me engano, o Sonic não é tão rápido e tão forte aqui no Mojo, hein, mano. Pelo que me aparenta, velho. Vamos ver, vamos ver. Até que ele tá conseguindo revidar bem, tá ligado? Eu esperava bem menos. Eu esperava que o Flash fosse acabar num combo, basicamente. Mas ele tá fazendo um combo infinito aqui. Nossa Senhora, fez um combo diferenciado agora o Flash, hein? Nice, interessante demais, beleza. O Sonic tá comendo poeira aqui. Meu Deus do céu, o Sonic tá sendo muito estourado, mano. Nossa Senhora, ele tá apanhando demais, tá apanhando demais. Conseguiu revidar, deu um chutão na cara do Flash. O Flash já vai dar um chutão pra revidar. E é nóis, Sonic. Simplesmente você foi estouradíssimo, mano. Rapaz. Na sequência, eu já coloquei um personagem da segunda temporada que eu gostei bastante, né? E ele tem ele aqui no Mojo, velho. Curioso. Que é o nosso querido Suryu, né, mano? Do campeonato e tudo mais. E eu acho que ele vai tomar um pau pro Flash que não tá escrito, mano. Basicamente, velho. Nossa, mas ele tira pouca vida demais, mano. Meu Deus, Suryu tá perdidaço, mano. Ele não vai conseguir vencer o Flash nem aqui em lugar nenhum. Mas ele é porradeiro, hein, velho? Que isso? O bicho é muito porradeiro, mano. Na moral, velho. Ele é bem forte lá no anime, né? Ele luta no campeonato, ele consegue lutar contra os monstros lá e tudo mais. Obviamente que nunca é capaz de ganhar do Saitama, né? Porque não tem como. Mas ele luta contra o Saitama e o Saitama amassa ele, basicamente. Mas é interessante, mano. Esse personagem eu gostei bastante dele. A filosofia dele lá de ficar falando que só existe no talento natural, tá ligado? Essas paradas. Lembrou da Iji, né? Nessa parte e tudo mais. Mas, enfim. O que importa é o que tá acontecendo aqui é que o Flash tá simplesmente estourando o Suryu, mano. Não tem condições, velho. O que que é isso, mano? Isso, velho. Encaixou a sequência de combo. Já jogou pra cima e não vai ter jeito, velho. Eu queria ver umas skills mais diferenciadas aí do Flash, tá ligado? Vamos ver se ele vai usar. Ele usou aquela que ele corta ali com plasticamente tudo. Mas é isso, mano. O Flash solou com muito drip e muito sauce. Bom, manos. Agora, antes de fazer a última luta aí, basicamente. Eu vou ver aí as skills. Não as skills. Vou ver a ult, né? Eu geralmente só vejo a ult porque eu sempre acabo esquecendo uma skill. Então é melhor eu ver a ult de uma vez, tá ligado? Por mais que seja bem sedutor ficar querendo ver as skills dele de fato, né, mano? Mas provavelmente deve ter alguns vídeos de showcase dele aí. Então não tem porquê eu ficar fazendo isso não, velho. O negócio dele aqui é testar a AI e tudo mais. Vamos ver aqui a ult dele então. Vamos ver. Tomara que seja interessante, velho. Bora, mano. A ult do Flash, velho. Bora ver a ult do Flash. Meu Deus do céu. Deu um cortadão. Nossa, que massa, mano. Incrível, velho. Eu achei muito da hora, por incrível que pareça, né? Apesar de ser meio simples. Eu achei da hora esse corte dele e parece que dá um efeito de glitch, mano. Se liga. Tá, 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 tá. Nossa, muito da hora, mano. Muito da hora mesmo, velho. Que isso, mano? Gostei, 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 gostei. Demais, inclusive, mano. Achei muito massa a ult dele. Eu não sei se ele tem alguma outra skill que, tipo, sei lá, ele não fez. Que poderia ser tão incrível quanto. Mas eu acho que a maioria, ou todas, ele pode ter feito menos a ult aí, tá ligado? Então eu acho que valeu a pena ver a ult dele e tudo mais. Inclusive, eu gostei demais, mano. Toma, só toma, só toma e só recebo, Vegeta. Nossa, muito da hora, velho. Dá um efeito de glitch e ficou realmente muito criativo, né? Não sei se ele já usou isso aí no mangá, provavelmente. Mas, enfim, gostei bastante da skill aqui do Flash. O famoso homem que já teleporta batendo no oponente. Olha isso, mano. Não tem condições, velho. É muito absurdo isso aqui, mano. Na moralzinha. Mas, enfim, manos. Pra luta final agora, basicamente, eu tô com uma luta aqui na minha cabeça que eu acho que vai fazer um pouco de sentido. E eu não sei, pra ser sincero, se vai dar debate. Eu acho que o Flash vai perder, né? Mas eu vou colocar aí o nosso querido Flash contra o personagem de Aotea. O famoso Levi Ackerman, mano. Os dois aí mais cortantes que faca cega, tá ligado? Faca cega nem corta, o que eu tô falando, mano? Os dois aí mais cortantes do que faca afiada, né? Então, bora ver aí. Então, os dois em um mapa decente, né, velho? Deixa eu ver aqui o mapinha da hora. Aí, um mapa decente, mano. Um mapa na rua aí de algum anime que eu não sei qual é agora no momento. Mas, enfim, bora ver, então, o Levi. O Levi é um dos personagens absurdamente fortes aqui no Mugen, né? Então, é importante ressaltar isso daí. E se o Flash ganhar dele, vai ser algo completamente insano e inesperado, ao meu ver, né? Porque o Levi dá muito dano, mano. Principalmente quando ele começa a cortar igual um maluco aí. Só que o Flash não tá deixando ele respirar, mano. Que interessante isso daqui, velho. Eu queria ver se o Flash usaria a ult, mas eu acho que ele não vai usar não, né, mano? Ele não vai usar. Nossa senhora, ele usou uma skill ali. O Levi usou um counter. Meu Deus, agora ferrou, velho. Agora ferrou. O Levi usou um modo ali. Eu vou chamar de modo Ackerman, né? Que é essas bordas amarelas que dá em volta aí. Ele praticamente quase não é irritado, tá ligado? É muito difícil ele conseguir ser irritado. Então, agora complicou demais a vida do Flash. Se bem que o Flash tá conseguindo irritar até que bastante ele, mano. Mesmo nessa forma aí, velho. Que isso, mano? O Flash quebrando o counter do menino Levi, mano. Na moral, ele é muito combador, velho. Não tem condições. Nossa senhora, fez um counter ali. O Flash caiu igual um patinho, né, mano? Beleza. Agora ele tá na terceira barra. Ele lutou. Ele lutou, mano. Finalmente ele lutou pra cima do Levi. Nossa senhora, acabou lutando, mano. Que da hora, velho. Nossa, melhor impossível, mano. Na moral, vou deixar mais um round aí. Que é pra ver se o Levi vai fazer alguma coisa. Mas ele tá simplesmente estourando o Levi, mano. Meu Deus do céu, velho. Ele é muito forte, mano. Muito forte mesmo, velho. Então o Zarakem Pache é outro nível absurdamente alto, né, mano? Na moral, velho. Não é possível, não, mano. Simplesmente o Zarakem Pache ganhou 2x0 aqui do Flash. E o Flash tá estourando o Levi, mano. Agora o Levi começou a levar a brincadeira um pouco mais a sério, hein? Meu Deus do céu. Tô ficando meio preocupado. Beleza. O Levi defendeu tudo. Vai fazer um giradão. Isso tira muita vida. Nossa Senhora, conseguiu passar o Fatiadão. Uta. 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 Uta, Flash. Uta. 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 Acho que ele não vai ultar. Acho que ele não vai ultar. Acho que ele não vai ultar por mais que ele esteja com as 3 barras carregadas. Seria interessante. Nossa, velho. Ele conseguiu encaixar um combo. Então tá valendo, beleza. Ele já tá fazendo uma sequência ali de golpes interessantes. Da hora, mano. Ele não fica fazendo os mesmos golpes, não, velho. A Yada dele é boa. Essa aqui é a verdade, mano. Nossa, me torna a espada. Nossa, mano. O que que foi isso, velho? Ele tinha usado o teleporte pra frente do Levi. O Levi usou uma skill e acabou acertando ele, mano. Nossa, tá muito debate isso aqui, velho. Tá muito debate. O Levi entrou no modo Ackerman novamente, né, mano? Que é ele não conseguir tomar dano direito. Então ele acabou aí vencendo, né? Não que se ele não usasse ele não ganharia. Provavelmente ganharia. Mas ele passou um vapo e só consolidou a sua vitória. Muito massa, mano. Bora ver, então, o segundo round entre os dois aí. Terceiro round, né, no caso, entre os dois aí. E vamos ver quem vai ser o final campeão aqui, mano. Agora o Flash tá muito pistola. O Flash dá muito hit, mano. Mano, absurdo, velho. Quando ele leva o cara pro alto ali. Dá 45 hits, mano. Nossa Senhora, é muita coisa, velho. Beleza. O Levi já fez ali o seu modo Ackerman novamente. Nossa, essa luta equilibrada, mano. Essa luta equilibrada. O Flash provavelmente não tem nada que se assemelhe, né, a esse modo Ackerman dele aí e tudo mais. Ou alguma skill que ajude ele a esquivar de alguma coisa. Então ele tá sendo bem ofensivo, né? A única escolha que ele tem, basicamente. E, meu Deus, mano. Acho que ele vai perder pro Levi agora, velho. Acho que ele vai perder pro Levi. Não, não. Se bem que acabou a parada do Levi, mano. Pode ser que dê o Flash ainda. Meu Deus, absurdo, mano. Absurdo, absurdo. Nossa, o Levi passou girando. Ai, ai, ai. Tentou usar ali o equipamento 3 dele. Foi bloqueado bem na hora. Beleza. O Flash já continuou fazendo a sequência. Levou pra cima. Passou o desfatiadão. Meu Deus do céu, mano. Vai dar o Flash, velho. Não tô acreditando que vai dar o Flash, mano. Meu Deus do céu. Ele errou o chute. Não acredito. Calma, calma. Ele continua encaixando a sequência. Meu Deus do céu. Que luta é essa, mano. Vai faltar pouco, falta pouco, falta pouco. Fez ali o negócio do combo dele. Nossa, o Levi começou a revidar, velho. Ele começou a revidar, mano. Vamos, 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 o Flash. Vamos, o Flash. Meu Deus do céu. Não, não cai no counter, não, mano. Não, velho. Mano, foi por muito pouco. Na moral, mano. Mano, velho. Infelizmente, o Flash foi solado aí pelo Levi, né, mano. Uma luta que foi bizarramente aí equilibrada, tá ligado? Eu realmente não esperava algo nesse sentido. E acabei me surpreendendo bastante, mano. Meu Deus, ele gostei demais desse personagem. E eu realmente pretendo tentar trazer ele aí nas próximas lutas que tiver, né. Pra usar ele como teste contra os outros personagens que eu for adicionando e tudo mais. Mas enfim, mano. Basicamente, esse é o vídeo de hoje. Eu acertei muito a mãe ter colocado aí o Flash contra o Levi. Eu realmente achei que os dois combinaram bastante. Espero que realmente vocês tenham gostado. Comentem outro herói classe S, né. Que vocês querem que eu traga. Tem alguns aqui. Tem o Metal Bat, né. Tem aqui a Tornado, né, mano. E tudo mais. E tem os personagens que o Justin Kaiser tá fazendo. Ele praticamente já fez quase todos heróis classe S. Então, se vocês gostarem muito desse vídeo aqui. Eu posso estar trazendo os outros que ele fez e tudo mais. Mas é isso aí, mano. Espero realmente que tenham gostado. Comentem, Charles. E ideias aleatórias por estar trazendo aí nos próximos vídeos. É nóis. Fica bem. Hehehe. Tamo junto. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma